Beleza galera, um tutorial de tv samsung mais play pro e depois da atualização ficou show, tá? Um vídeo rápido, valeu, a voz, desde já, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar no YouTube Vamos para o vídeo, até uma lação Vamos acessar aqui o menu configurações, vamos lá na opção geral Clicou em geral, vai na última opção restaurar Se a sua não tiver aparecendo restaurar, aí você desliga e liga a tv que vai aparecer e acessa Vamos digitar a senha padrão 000 e vamos concluir Ele vai pedir para restaurar, sim, nós queremos restaurar Vai carregar a barrinha aí, demora um pouquinho, coisa rápida, tá? Vou dar um pause aqui e já volto Pronto, concluída, a televisão automaticamente vai se reiniciar Reiniciou? Ela vai agora para as configurações iniciais E a gente vai sincronizar o controle Escolho aí o controle remoto Pra dar continuidade aqui a mudança de região Vamos clicar aqui no controle remoto Smartphone é o controle remoto? Controle remoto Clicamos Pela seguinte vai pedir para se conectar a rede Vou colocar aqui, vou configurar aqui o wi-fi E já volto mostrando para vocês o passo seguinte Tudo bem rápido Digitei a senha do wi-fi Conectei Agora chegou na tela que a gente quer Que é a tela do passo número 2 Que é onde a gente vai fazer a mudança de região para os Estados Unidos Eu vou estar mostrando para vocês aqui o comando que você vai fazer Não pule o vídeo Senão você não vai conseguir Vocês vão clicar Eu vou mostrar aqui Fazendo em câmera lenta e já volto Mostrando na prática Vocês vão clicar no botão mudo Volume para cima Canal para cima Mudo novamente Tá Fiz aqui em câmera lenta Agora vamos fazer na TV Vamos lá então Botão mudo Volume para cima Canal para cima E mudo novamente Aí aguarda um pouquinho Tá Se não aparecer você refaz Tá Pronto Apareceu a lista de países Agora nós vamos selecionar Argentina Tá Nesse vídeo aqui quando eu gravei A melhor opção era os Estados Unidos Só que hoje A melhor opção é a Argentina Porque a Argentina tem muitos aplicativos Que a gente utiliza aqui no Brasil Vocês vão marcar ali a caixinha ali embaixo Ok Aceita todos os termos Na tela Ele vai buscar pela atualização Vamos ver se Se o nosso já está atualizado Se tiver ok Ele vai avisar né O nosso já está atualizado Lembrando galera Que agora vocês vão entrar com a conta da Samsung né Para poder ter acesso a loja de aplicativos Você tem que ter uma conta da Samsung Se você não tem Vou deixar o site aí Eu vou logar aqui com a minha Tá Se você não tem Eu vou deixar o site na descrição Você cria lá pelo celular Depois loga na TV Facilita demais Vou logar aqui Vamos aguardar Qual é a próxima tela Que vai aparecer Eu acho que ele vai pedir Pronto Isso mesmo Para a gente aceitar Os termos da conta da Samsung Concordo Desce até o final E marca a opção Concordo Vamos entrar Tá Ele vai aparecer Aqui está tudo certo Quase pronto Galera Você Eu estou ajudando você De alguma forma Retribui com o seu curtir Dá um feedback aí Que funcionou Tá Isso ajuda a gente demais Se inscreva aí no canal Para você estar recebendo mais conteúdo Como esse Quando lançar os aplicativos Que é constante Para essas TVs A gente está trazendo aí Informações para vocês Beleza Agora Agora já está quase concluído Eu vou mostrar aqui Como vocês vão acessar A loja de aplicativos Lembrando Se você não criou Uma conta Não logou Você não vai conseguir Baixar o aplicativo Tá É necessário Você criar a conta Para poder acessar a loja E poder estar Baixando o aplicativo Vamos fazer uma busca Martes Play Pro Show Está ali ele Vamos clicar sobre ele Vamos instalar Tá Clica em instalar Vamos aguardar Instalou A gente vai logo adicionar Ele na tela inicial Tá Clica aqui em fechar Para a gente logo adicionar Ele não abre agora Fecha Vamos adicionar A tela inicial Posicionar ele ali Para facilitar Na hora que você for For acessar Ligar a TV Que quiser acessar Pronto Aqui do lado do YouTube Beleza galera O vídeo era esse Era estar ensinando Uma forma aí De você instalar o Smart Play Na sua TV Samsung Top aplicativo Com a atualização E da sua excelência Tá Desde já Se inscreve no nosso canal Curte Comenta Se funcionou aí Para você Tá Dá o joinha Isso ajuda a gente demais A ter um enganjamento Dentro da plataforma Valeu Até a próxima